Vai pra cima, fica ciscando na bola ali, ensaia uma finta, ensaia até a batida, no curto espaço, belo drible, bateu o cruzado, desliga o defesaça do Rian! O estolo passa pelo meio, tem o Roney com opção, bola aberta com o Wesley, ajeitou o chute pro gol! Tava ligado ali o Anderson, é esse canteio para o São José! Olha só o Rude, bateu o cruzado, pegou bem Gustavinho! Com o pé esquerdo ele faz a defesa, puxa a bola pra mão e sai jogando rápido! Diogo, ajeitou, chutou o cruzado, olha a chance do empate! Sérgio, inacreditável! Se prepara pra cobrança, autorizou ali a arbitragem! Ronald com a canhota! Pegou o João Paulinho, a bola vai pra fora em esse canteio!